Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo pronto Todos os dias antes de dormir Lembre-se o novo foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Todos os olhos sagrados É bem mais belo que esse sangue amado E não quero muito Em seu pai Em seu pai Em seu pai É bem mais belo que esse sangue é tão linda A tempestade cheia de amor Nos seus olhos É bem mais belo que esse sangue é tão linda É bem mais belo que esse sangue é tão linda E o que foi escondido é o que escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Ninguém prometeu Ninguém prometeu Ninguém pernah Por que se você parar para permitir Na verdade não há, não é preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Por que se você parar, pra pensar Na verdade não há, não há só na casa Sou o meu carinha, você me diz que seu pai não entende Mas você não entende seu pai Não se culpa seus pais por tudo, isso é absurdo Minha criança só com você O que você vai ser quando você crescer Aí, muito obrigado Valeu, valeu, valeu